E aí, olha o sulão lá! Foi o sulão! Você tem como! perdão até o ribeiro, onde? Eu sei que o senhor tem como vir. Eu tenho que vir para ali não. E aí E aí O que é isso? Não, 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 não. O que você está entregar? O que você está fazendo? É isso aí. Eu vou te torcer no basilico. Você não está vindo agora. Me disseram no fracas. Eu não sou confiçante. Deus te torceram no amor. Deus te torceram no amor. O que você está fazendo? A gente não quer descansar, não. Eu não quer dizer assim, ele não quer dizer como você está no fracas no fracas. Deixa eu ver. Ele está na fracas. Mas olha aí, nós estamos no fracas. Ja, é aU. Bem tranquilo... BÁ-yo! BÁ-yo! Com licença do Bill Não, 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 não. Eu vou retirar a pele, eu vou grudar e eu achei que não achei, agora eu vou limpar. Agora eu sei que vocês vão gastar, agora eu sei que vocês vão gastar. Agora eu sei que vocês vão gastar. Agora eu vou assustar bater a bola, agora eu nem tomo no meu sonho. Agora eu vou botar no sonho. Agora eu vou pegar duas sonhas. Agora eu vou deixar andar de sonho agora. Agora eu vou должнаім gruhat business. Agora eu vou pegar uma vez. Agora eu vou pegar uma vez por um també que eles estão trying adult vida. Algum manis que é um amigo que eles são люб É uma vez eu vou pegar uma vez Cara a Äramreal, sim Tem dois crawastros do mundo. E 192,00 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL